Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day galera A gente tá aqui pra mais uma invasão de vingança, a base Hope, beleza? Então vamos começar aqui já abrindo esta caminhonete E tá pega, tá cheio de água, beleza? Vou pegar a moto aqui e vou colocar a moto lá perto da base, beleza galera? Vamos lá E é o seguinte, eu já estudei aqui essa base porque eu sempre entro aí né? Pra poder limpar dados e ganhar mais dias aí na invasão Tá funcionando tudo normal Então é o seguinte, pra você se dar bem Deixa eu ver aqui, é nesta parte aqui, só colocar o C4 aqui, beleza galera? E eu vou mostrar o que vai ter lá dentro Vou correr né, que eu tô sem proteção aqui E é o seguinte galera, eu falei pra colocar o C4 aqui porque pode ver que ela é toda level 3 Essa base aqui, e olha o que tem aqui dentro galera Mano, olha o tanto de cofre que tem aqui dentro galera Aqui a gente pode guardar 4 itens dentro de cada um desses cofres aqui E é o seguinte, não tem como abrir e tal, vai aparecer a mensagem aí bloqueado Não tem como tá abrindo estes cofres aí A Kefir aí disponibilizou estes cofres pra venda um tempo atrás aí Eu não sei se ainda tem uns pacotes disponíveis Se tiver é bem difícil Então vamos pegar já essas armas aqui que encontrou na estante de armas aqui né E vamos abrir este baú aqui que provavelmente deve ter alguns itens aí que eles levaram da minha base Beleza, baú quebrado e acredito que seja isso que eu tenha deixado lá Vou pegar já esses itens aqui Opa, tem zumbi vindo Tem zumbi Caramba Deixa eu já eliminar já essa primeira horda aqui Eu tô sem proteção Então eles vão tirar mais dano meu Deixa eu já colocar aqui pra encher energia Mano, aquele zumbizinho rápido ali tá escondido só me dando porrada Beleza Agora eu já vou eliminar eles aqui na katana E a base galera Mano, é muito louca por conta dos cofres tá Mas não tem mais itens São esses os itens aqui Eu vou levar essas Já que eu tô com fome vou aproveitar essa cedora aqui Aqueles itens foi que eu deixei ali pra eles na caminhonete Então não vou nem trazer de volta E essas outras coisas aqui não vai ter nada dentro tá Aqui não tem nada Só esses dois baús aqui mesmo beleza Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa O interessante dessa base aqui foi realmente aí A quantidade de cofres que tinha Deixa eu já analisar aqui Se não me engano vai ter algumas cenouras Vou já pegar essas cenouras aqui Então um vídeo bem rapidinho aí Mostrando pra vocês aí Beleza Vamos circular a base toda aqui Não tem mais nada Aqui se quebrar a bruxa Não acontece nada Só vai quebrar mesmo O... A estátua dela Um projeto aqui de De torreta Outra aqui E os itens que a gente conseguiu Nesta base Pelo menos vem uma Duas armas Três armas aí Incluindo no caso Uma delas branca Beleza Os outros itens aí Eu já quebrei E não vem nada Então eu espero que vocês tenham gostado Link na descrição aí Galera Do maior grupo Do Facebook De Last Day Oficial brasileiro Link na descrição Do grupo do WhatsApp Também aí Do nosso canal E se inscreva aí Nos canais parceiros Vai estar na descrição Que é o Twister Games 2019 Nativo Games Evandro Souza E o Clayton Lesch Então eu espero vocês aí No próximo vídeo Deixa aí seu like Se não deixou ainda E se inscreva Te espero no próximo Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri